Olá, boa noite! Eu sou Esmerina, do canal Esmerina Laços de Menina. E como eu prometi, eu já coloquei até uma prévia desse laço, né? Como eu prometi, agora vou mostrar pra vocês como é que eu fiz esse laço, certo? Esse laço aqui, ele mede aproximadamente 9 centímetros, certo? 9 centímetros, ó, com a base, certo? 9 centímetros. Eu fiz esse laço aqui, essa parte aqui, eu fiz com 18 centímetros, certo? Fiz uma base com 24 centímetros, aliás, com 20 centímetros, coloquei esse biquinho de pato e fiz esse apliquezinho aqui dessa rosa, né, de rococó e coloquei. Então, vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz, certo? Pra esse daqui hoje, eu vou estar fazendo com 20 centímetros, certo? 20 centímetros aqui, vou estar fazendo esse hoje com 20 centímetros. Vou usar 4, aliás, vou usar 8 pedaços, né? 8 pedaços com 20 centímetros, ó. 8. Eu já fiz uma parte, né, já deixei adiantado. No caso aqui, eu tenho 4 pedaços aqui, tô usando uma de gorgurão e uma fita de cetim branca, certo? Então, aqui eu tenho 4 pedaços, certo? Porque eu já adiantei, né? Já adiantei essa parte, porque eles são feitos tudo da mesma forma. Então, eu vou fazer os dois aqui com vocês, certo? Vou estar usando pra base 3 pedaços com 25, certo? 3 pedaços, 3 com 25, certo? Estou usando 2 de gorgurão. Esse aqui é o gorgurão para laço da Progresso, né? E tô usando essa aqui de cetim, certo? É... Vou usar um bico de pato. Vou usar um bico de pato. É... Deixa eu só ver aqui o bico de pato, que eu vou usar o tamanho dele. Vou estar usando esse daqui... Com 6... 6 centímetros e meio, certo? Vou estar usando esse aqui com 6 centímetros e meio, viu? Vou estar usando fitinha para o acabamento. Cortei aqui um pedacinho com 14 centímetros, mas isso varia, né? O tanto... O tamanho. Cortei aqui um pedacinho de feltro com 6... Com 6 centímetros. Cortei aqui a olho nu mesmo, né? Como diz no olhômetro. Porque eu vou usar esse pedacinho aqui embaixo pra colar, certo? Vou até fazer logo aqui, que a cola já tá quente. Aproveitar aqui, né? Já vou... Colocar logo essa parte aqui pra deixar pronta. Certo? Ó. Você pega aqui por dentro, ó. E pressiona. Pronto. Já deixei colada aqui essa parte, certo? Agora, vou fazer... Vou fazer a outra parte. A gente vai precisar de cola quente. Vou precisar de bico de pato pra me auxiliar na... A segurar a fita. Isqueiro. A maquininha de cortar fita. É... Vou usar cola de silicone, certo? Cola de silicone fria. A cola quente. A cola quente, que eu já falei. Agulha e linha. É tesoura e... Esqueiro, né? Pra quem não tem a maquininha, né? Aí, o... O aplique, eu estou pensando aqui no que é que eu vou colocar. Se eu coloco esse... Ursinho. Eu fiz umas florzinhas e vou decidir o que é que eu vou botar. Porque o aplique é... É aí de cada um, certo? Deixa eu fazer logo aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu faço a minha base, certo? Deixa eu tirar aqui. Ó. Eu peguei minha fita aqui e marquei aqui o meio. Ó. Marquei aqui o meio. Essa fita aqui é a fita número 9, certo? É a número 9. Aqui tem 25 centímetros. Marquei aqui com o isqueiro. Já minhas fitas já estão todas seladas, já cortadinhas e seladas, certo? Só mostrar aqui. Pego o isqueiro aqui e faço isso. Eu venho aqui com a minha cola. Venho aqui com a minha cola de silicone. Passo um pouquinho de cola aqui, ó. Um pouquinho mesmo, certo? Já vou passar do outro lado. O outro lado já está marcadinho no meio também, certo? Aí, eu pego aqui... A fita e centralizo ela mesmo aqui no meinho que eu marquei, ó. Outro lado do mesmo jeito, certo? Pronto. Aqui. Posso até colocar um bico de pata aqui, enquanto eu vou colocar o outro lado, né? Ó. Mesmo jeito. Aqui também está bem centralizado. Ó. Ficando assim. Aí, eu venho aqui, ajeito. Pego aqui um bico de pata, opa. Ó. Venho aqui com um bico de pato e... Faço isso. Do outro lado também. Ó. Isso aqui, pra que eu tenha uma segurança pra trabalhar com a fita, sem estar preocupada se ela vai fugir, né? Vou tirar aqui. Ó. Certo? Ficou assim. Ok? Vou pegar aqui. Vou fazer isso. Desculpa se sair do foco um pouco aí, mas é porque a posição não me ajuda muito aqui. Ó. Vou marcar o meio, certo? Pronto. Marquei meu meio. Vou aqui, ó. Tá dando pra ver, né? Aqui o meio. Venho aqui com a minha fita. Centralizo ela aqui. Deixa um... Passo meio centímetro, mais ou menos, né? Meio centímetrozinho tá bom. Ó. Já pego esse bico de pato, ó. Já pego aqui. Pronto. Vem do outro lado. Faço a mesma coisa. Ó. Que não sai mais do lugar, né? Vou vir aqui. Vou fazer a mesma coisa. Ó. Um pouquinho. Meio centímetro. E... Outro lado. Centralizo. Ó. Tá vendo? Tiro aqui o bico de pato. Pronto, gente. Ó. Certo? Ó. Aí, eu vou vir aqui. Vou fazer o meu alinhado, certo? Eu vou usar essa parte aqui pra ficar de encontro com o laço, certo? Porque eu quero que o meu acabamento aqui atrás fique bom. Então, é que eu vou fazer. Ó. Como eu vou costurar pelo lado de lá, eu vou dar o ponto aqui de cima pra baixo, ó. Certo? Se eu fosse querer esse lado, eu daria o ponto de cima pra baixo. Mas, então, eu vou dar o ponto de baixo pra cima, ó. Um. Dois. Três. Vou tirar esse aqui. Quatro. Cinco. Seis. Dá oito pontos. Sete. Ó. Aqui ele vai pra baixo também, ó. Tá vendo? No sete aqui, no oito, ele vai terminar pra baixo. Ó. Pronto. Ok? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Agora aqui. Desculpa aí a moto aí que vai passando muito barulhenta. Ó. Tá vendo aqui? Ó. Vou fazer o meu acabamento aqui em cima. Pronto. E aqui dou uma puxadinha, ó. Aqui. Ó. Pra ficar assim, certo? Ok? Ó. Aí, aqui vai ser aonde eu vou colocar o bico de pato. Ou seja, o acabamento aqui vai ficar... Não vai ficar aparecendo essa fita aqui. Entendeu? Como é que fica? Pronto. E minha base já tá pronta. Vou botar ali. Agora, vamos aqui. Eu quero que essa parte branca, né? Da fique pra dentro, ó. Né? Essa partezinha branca aqui. Eu quero que ela fique aqui no meio. Então, eu vou pegar a minha fita e vou colocar nessa posição. Certo? Aí, vou fazer isso. Ó. E vou botar um bico de pato aqui, ó. Pra me auxiliar. Aí, vou pegar essa ponta, vou, ó. Trazer pra cá. Pegar outra ponta, ó. Trago pra cá. Ficando assim. Ok? Ó. Vou tirar esse bico de pato e vou colocar aqui. Você pode mexer com ela, que ela não vai escorregar. E agora, o que é que eu faço? Sempre dá essa sobrinha aqui, certo? Na fita que fica por dentro. Só não tinha. A fita que fica por dentro, ela sempre sobra essa pontinha aqui, né? Aí, você pode recortar aqui. E faz isso, né? Ó. Deixa eu tirar aqui essa agulha. Agora, o que é que eu faço aqui? Tá vendo aqui? Eu peguei essa ponta, ó. Eu peguei essa ponta e vou dobrar pra trás. Assim, ó. Assim. Ficando assim. Venho aqui do outro lado. Pego a outra ponta, ó. Ficando assim. Entendido? Ó. Aqui atrás fica assim. Certo? Mas, eu não vou usar esse lado. Eu vou usar esse lado. Certo? Ó. Entendido? Como é que ficou? Agora, eu venho aqui, ó. Do jeito que tá aqui, eu só faço isso, ó. Fecho aqui. Ficando assim. Novamente, eu pego o biquinho de pato e coloco aqui. Ficando assim. Certo? É. Quem tem a maquininha de cortar fita, você pega aqui a pinça. Você pega aqui a pinça, só um minutinho. O corpo balançou. Faz isso aqui, ó. E corta. Ok? Agora, você pega novamente a pinça, ó. Tá vendo? Corta esse biquinho. Pronto. Ficando assim. Agora, eu tiro aqui o bico de pato. Faço isso. Ó. Ok? Depois, você pega e dá só uma... Uma ajeitadinha aqui. Pronto. Deixa ali. Agora, vamos aqui a outra. Novamente, a branquinha pra baixo, ó. E faz isso. Duas pontinhas aqui, ó. Faz isso. Faz aqui esse triangulozinho, ó. Vem com o bico de pato, segura aqui, pra não ter perigo da fita ficar deslizando. Aí, você pega... Aí, você pega... Você pega aqui essa fita, né? Traz pra cá. A outra, do mesmo jeito. Ó. Você já tira aqui o bico de pato e já pega aqui. Certo? Só igualar aqui um pouquinho, que ela soltou aqui um pouquinho. Pronto. Ok? Agora, você pega aqui, novamente, né? Essa ponta. Dobre pra trás. Fazendo isso. Ó. Vem aqui com a outra. Dobre tudinho assim. Fazendo isso. Certo? Tira aqui o bico de pato. Aí, pega aqui com os dois dedos, ó. E fecha. Que você fechou, você já pega aqui o bico de pato pra segurar, certo? Ó. Tenta deixar aqui bem igual, ó. Só tirar aqui pra... Fazer tudo igualzinho aqui. Pronto. Ó. Se você não tiver a maquininha, você vem aqui. E eu vou tentar fazer... Vou fazer aqui com a... Com a tesoura. Você vem aqui, ó. Não sei se a minha tesoura vai conseguir cortar tudo, mas peraí. Ó. Cortou. Ó. Faz isso, ó. Ok? Aí, você vem aqui, ó. Você vem aqui. Mais ou menos esse tantinho aqui. Corta, ó. Tô fazendo aqui. Pra você ver que não é só quem tem máquina que pode fazer. Quem não tem, pode fazer também. Ó. Segurar aqui com a pincel. Viu? Aí, você vai dando aqui uma... Uma ajeitadinha aqui. Que tudo dá certo. Pra gente queimar, até você ver que não vai mais ter perigo de soltar. Certo? Ó. Só dar uma queimadinha aqui. Ó. Ok? Então, você pode fazer sem a máquina também, tá bom? Aí, você... Ó. Como eu fiz esse aqui sem a máquina. Sem cortar na máquina. Pra que eu não corra risco de... Da fita fugir. O que é que eu faço? Ó. Pra tudo se ter um jeito. Você pega e vem aqui com a agulha, ó. Faz isso, ó. Deixa eu dar aqui o nozinho. A gente, às vezes, não faz, porque... Não, eu não vou fazer, não, porque eu não tenho uma máquina. Né? Não vai dar certo. Mas... Tô mostrando pra você aqui que dá. Ok, ó. Vendo? Dá certo, sim. Só dar pausa aqui. Só pra eu dar um nozinho. Ó. Peguei e costurei, ó. Costurei e deu ponto, ó. Vendo? Você não pode deixar de fazer, ó. Viu? Ó. Deixa eu só cortar aqui a linha. Dá certo. Com maquininha, sem maquininha, dá certo. Pronto. Agora a gente ajeita aqui. Você bota só um pouquinho de cola aqui, ó. Pra poder... Pregar elas aqui. Ó. Segura. Aí você vem aqui. E cola. Um pouquinho de cola aqui dentro. Aí tem que segurar, viu? Porque a cola é bem quente. Deixa eu só botar aqui pra eu poder... Segurar. A cola é bem quente. A gente tem que segurar até... Esfriar. Porque se você soltar antes dela ficar totalmente fria... Ele solta. Então, pra que não corra o risco... Você tem que segurar. Tá? Ó. Tá vendo? Pronto. Pronto. Agora eu vou... Cobrir o meu bico de pato rapidinho. Agora eu vou passar aqui um pouquinho de cola. Cola quente aqui. Ó. Eu faço aqui o acabamento do... Eu faço o acabamento aqui do meu laço pelo lado contrário que eu faço a costura. Porque quando você botar o bico de pato, o acabamento lá atrás vai ficar bem legal. Você centraliza aqui. Ó. Ajeita aqui. Ó. Aqui onde eu vou colocar o bico de pato não vai ficar fita sobrando. Entendeu? Agora eu venho aqui com o meu bico de pato. Ó. Vou deixar essa pontinha aqui pra eu colocar quando eu for fazer o acabamento eu fechar. Certo? Vai ficar um pinguinho de cola bem aqui. Ó. Depois se essa fita aqui quando você for fazer... Se ela ficar escorregando, é só você colocar um pouquinho de cola aqui por dentro, certo? Que ele não escorrega mais, certo? Agora vamos aqui. Vou fechar aqui o acabamento. E aí? 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 Vou terminar aqui de lado porque eu vou botar... Eu vou botar umas florzinhas aqui. Tô pensando que acho que é as florzinhas mesmo que eu vou botar. E aí? E aí? E aí? Você ajeita aqui as laterais dele. Abre aqui, puxa um pouquinho, né? Aqui. Agora, eu vou finalizar aqui logo Esse pedacinho de fita aqui é legal Porque quando você terminou o acabamento aqui, né? Você pega essa fitinha e coloca aqui, né? Que cobre Desfaça aqui a fita, né? Pronto, agora eu vou colocar aqui umas florzinhas Certo? Pronto Eu acho que fica bem legal com florzinha Fazendo igual que eu fiz o outro, ok? Ó Aqui você coloca o que você quiser O aplique que você achar que fica legal, né? E é isso Fiz Os dois aqui Esse aqui eu fiz ele com 18 Esse eu fiz com 20, certo? Daí você faz O tamanho que você achar, né? Que Que a sua cliente vai querer Certo? Esse aqui ficou com Só medir aqui pra ver o que eu fiz com 20 Ele ficou com Ele ficou com 11 centímetros Com a base 11 centímetros O outro ficou com 9, né? Esse ficou com 11 Tá aí, ó Opa Tati aqui, ó O que eu fiz com 18 Ficou com 9 A base eu fiz com 20 Certo? Esse aqui Eu fiz essa base aqui Com 25 Porque eu usei 20 Pra fazer O principal E foi isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Né? Se inscrevam aqui no meu canal Faça aí um comentário bem legal E Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tenham todos uma boa noite Até o próximo Tchau 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 Obrigado.